E na manhã de ontem, a Polícia Rodoviária Federal deu cumprimento aqui em Picos ao mandado de prisão expedido contra um foragido da Justiça do Rio Grande do Norte pelos crimes de furto e roubo. Segundo informações da PRF, o foragido, um homem de 50 anos, foi preso durante uma fiscalização de rotina da BR-316, quando um veículo recebeu ordem de parada. Ele estava como passageiro no momento da fiscalização, quando consultaram o nome dele no sistema, identificaram o mandado de prisão expedido em outubro de 2018. Ele foi então detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Picos, onde está aguardando por uma decisão judicial.